Agora Silvestre, você está colocando alguns fatores importantes para esse caos da mobilidade que sim é fato que a gente vivencia hoje em dia. Agora o fato das pessoas morarem longe do centro também é um fator importante para a gente analisar nesse caos? Claro, e isso também tem muito a ver com o planejamento. Como eu estava colocando, não é só o planejamento de transporte, porque transporte tem tudo a ver com o uso do solo. Então não se faz transporte sem o uso do solo. Porque as necessidades de deslocamento, os desejos de deslocamento, são fruto de quê? De você ter necessidade de sair da sua residência para ir trabalhar, para ir ao médico, para fazer compras, para ir à escola. Então essa iteração na cidade, essa movimentação na cidade é que faz o trânsito. Então, quando você define as localizações da cidade, as diversas localizações, você está gerando movimentação. E essa movimentação, na medida que você concentra, por exemplo, num centro, grande parte das atividades, e nas periferias, só residências sem que tenha ali oferta de empregos, oferta de comércio, oferta de serviços, você está obrigando essas pessoas a se deslocar em busca desses serviços, em busca dos empregos, etc. Longe. Então, uma das questões básicas é a descentralização. Está se discutindo muito hoje, pedestres, bicicletas, etc., que são tipicamente modos de curta distância, que precisam de quê? De incentivos para viagens curtas, como a tradicional já, por exemplo, a escola. Essa se procura localizar escolas nos bairros próximos das residências, principalmente de primeiro grau, onde os meninos se deslocam, na maioria das vezes, a pé ou de bicicleta. Então, mas isso precisa se reproduzir em maior escala. A cidade precisa ser polinuclear.